Olá, o programa Bem Destaque desta semana está começando e você vai saber tudo o que rolou na sétima semana municipal de diversidade sexual e também como foi a sessão solena em homenagem aos 75 anos da Associação dos Advogados de Santos. Fique com a gente! No dia 25 de setembro, a Comissão de Diversidade Sexual, em parceria com a OAB, realizou a sétima semana municipal de diversidade sexual. Veja como foi o evento. Essa é a sétima semana da diversidade sexual. E o intuito dela é trazer, tornar visível essa população LGBT que sempre existiu, mas que as pessoas não tinham noção do que era a vida deles, do que é, né? Então a gente traz esclarecimentos, atividades, distrações, uma série de eventos, mesa redonda, discussão, debate. Inclusive hoje vai ser sobre intersexualidade, que é um tema muito pouco conhecido. Poucas pessoas conhecem, ainda tem literatura, tem quase nada. Está até para ser lançado um livro da doutora Maria Berê nesse dia, com artigos de vários advogados, médicos, psicólogos, e sobre intersexualidade, porque não existe, é escasso. A Thais Emília, que foi mãe, né, porque ele morreu esse ano, um menino intersexo. E ela é muito estudiosa do tema. Trouxemos também o Amiel, que é um intersexo. Ele, até aos 30 anos, mais ou menos, ele foi criado como uma menina. E, no entanto, ele era um menino. E assumiu a identidade dele, como ele se reconhece. É assim, gozado, porque intersexualidade, diferente da transexualidade, a pessoa, ela não tem escolha. Quando nasce, então, os médicos, alguns médicos acham mais fácil transformar em uma menina, porque não identificam o sexo. E depois falam, criam, como a gente já viu, tem histórias assim, eu faço uma vagina e você cria como menina. Mas a coisa não é assim que funciona, porque as pessoas, elas são, elas são aquilo que elas são, é o que elas trazem com ela. E como elas se reconhecem. No caso do transexual, é uma coisa, é uma autonomia que ele tem de escolher. Mas, no caso do intersexo, não. Ele se encontra naquelas condições e as pessoas decidem por ele, se vão fazer a cirurgia ou não, porque é o bebê. E ontem nós pedimos, fizemos um requerimento até para o doutor Frederico, pedindo a ele que regulamentasse, por exemplo, a DNV, que é a declaração de nascido vivo, quando a criança sai da maternidade. Ela tem três campos, tem um campo com três opções. Sexo masculino, feminino e ignorado. Só que os médicos, eles não assinalam o ignorado. Então, nós pedimos que se não identifica, por favor, que assinale aqui, que ignora. Porque a gente sabe que isso existe. Eu estava lendo, tem mais de 40 tipos de ambiguidades genitais, isso já cadastradas. E pedimos também que depois de preenchida essa DNV, corretamente, fosse a cartório para registro. Porque enquanto não tiver o registro de nascimento, eles não existem. Então, eles não existem, não têm direito ao SUS, não têm direito a plano de saúde, não têm direito sucessório, não têm direito nenhum. A mãe, por sua vez, também não tem direito aos direitos de gestante, porque aquela criança não existe. Então, é assim, uma confusão, uma bola de neve. E o pai não tem direito à licença da paternidade, pelo mesmo motivo. Trazer um conhecimento, trazer a luz, tornar visível esse problema, para que eles possam ser também acolhidos e não criticados por uma coisa que eles não têm culpa e que existe, só que é invisível. Eles tornam as coisas invisíveis para fingir que aquilo não existe. Então, a gente traz, vamos mostrar para a sociedade que existe e que eles têm que ser acolhidos. É isso que a gente tem feito. A gente tem trazido, sempre procurando esclarecer. E agora é a vez da intersexualidade. porque nós já, aqui a gente já, eu até estava até comentando com o doutor Frederico, né? Ele faz a portaria, eu realizo. Ele fez a portaria do casamento, nós fizemos os casamentos homoafetivos aqui na OAB em 2012. Foi primeiro, né? Foi. Aqui em Santos foi o primeiro casamento. Foram três casamentos naquele dia. Nós fizemos aqui na própria OAB. Aí depois começamos a trabalhar a questão da dupla paternidade, da dupla maternidade, da multiparentalidade. E sempre trazendo, mexendo em coisas novas. Inseminação caseira, reprodução assistida. E também a transexualidade na parte de rectificação do nome. Então, foram muitas conquistas. Então, por exemplo, agora a gente fica procurando, né? Onde é que nós temos que mexer agora? E agora chegou a vez da intersexualidade. Bom, a intersexualidade é uma questão que a gente precisa colocar em debate todos os dias. Até porque, se a gente for colocar em números reais, um a cada dois mil nascimentos são de pessoas intersexo. Mas o quanto que nós temos nessa discussão de entre a sociedade? Quase nunca, né? A intersexualidade é uma questão que nós precisamos debater porque ela entra dentro da sala de cirurgia e morre dentro da sala de cirurgia. Então, a gente, dentro das outras 40 corporalidades também, não há nenhuma discussão fora do meio médico. A sociedade não sabe da intersexualidade. A necessidade de eventos como esse de hoje é falar sobre a intersexualidade, colocar ela em debate e fazer com que a sociedade seja aliada na nossa defesa. Porque a mutilação genital intersexo acontece todos os dias. Ou seja, crianças que nascem com genitália tida como ambígua ou atípica são cirurgiadas para o sexo e sem nenhum conhecimento, sem nenhum consentimento, muitas vezes em acordo entre pais e médicos, e nós não temos nenhuma salvaguarda para que a pessoa intersexo possa ser consultada a respeito disso. Ou seja, a cirurgia é feita precocemente entre 0 e 2 anos e aí a pessoa passa por esse processo, segue-se uma trilha de segredo e silêncio e depois dessa trilha a pessoa pode ou receber dos pais essa informação ou nunca receber. Nunca receber. Então, eventos como esse colocam em xeque a intersexualidade intersexualidade não só para os advogados, advogadas, juízes, mas principalmente para a sociedade em geral. Porque o que nós precisamos fazer é isso, colocar a intersexualidade para visibilidade. Porque sem visibilidade a intersexualidade continuará na sala de cirurgia. Nós queremos tirar ela do hospital e trazer para a sociedade. O movimento intersexo ele começa nos anos 90 no mundo, né? E você tem um ativismo que vem sendo feito nos últimos 10 anos utilizando a internet como espaço, as redes sociais e os movimentos criam organizações próprias para poder fazer esse debate no mundo. Só que a gente percebe o seguinte, no meio acadêmico a intersexualidade está restrita muitas vezes às ciências sociais ou está restrita então às ciências médicas, né? Mas dentro do direito esse debate começa a fazer efeito aqui no Brasil. Eu já conheço alguns trabalhos feitos sobre esse assunto e o que nós percebemos é a necessidade do direito observar a pessoa intersexo e a necessidade das pessoas intersexo terem espaço dentro do direito. Ou seja, eu como pessoa intersexo que fui cirurgiado poder dizer diante da sociedade a minha história e ao mesmo tempo ter os meus direitos garantidos. Ou seja, para mim que já fui mutilado não vai fazer muito efeito mas o que vai fazer efeito é para as próximas gerações porque a gente tem que lembrar quando eu falo que a mutilação genital intersexo acontece ela acontece todos os dias ao redor do mundo. Vamos pensar aqui nós temos pelo menos 192 países reconhecidos pela ONU e desses 192 países só um país tem a mutilação genital intersexo proibida totalmente. Outros três países tem a sua mutilação proibida parcialmente. Malta é esse país que eu falei nós temos aqui o Chile nós temos a Austrália Reino Unido Canadá que são países que tem a proibição parcial mas a proibição total é só Malta. Então o quanto que nós temos que batalhar para que a questão intersexo chegue diante da sociedade e nós possamos por exemplo ter uma lei que garanta a questão intersexo a integridade corporal da pessoa intersexo preservada porque é o que a gente deseja que a integridade corporal da pessoa intersexo seja preservada por quê? Porque quando você faz uma cirurgia dessas o que vai acontecer depois? A pessoa vai começar a ter prejuízos emocionais e como que isso vai ser descoberto como que isso vai ser trabalhado? Muitas vezes não será. E a pessoa fica como eu se questionando perguntando mas por que eu não me vejo assim? A gente tem que colocar existem diferenças entre a questão intersexo e a questão trans mas mesmo assim os danos feitos a pessoa intersexo são muitos e a gente não pode deixar isso passar a gente tem que agir a lei ela tem o seu aporte para nos dar a integridade corporal mas ao mesmo tempo a gente tem que lutar para que outras áreas também possam estar nos apoiando porque ó vou deixar você mais ciente da situação você tem durante esse período da escolha do sexo e da cirurgia uma equipe multidisciplinar que vai junto com o cirurgião decidir qual vai ser o sexo dado àquela criança só que depois daquela equipe multidisciplinar ter escolhido o sexo o que vai acompanhar essa criança depois? Só o endócrino e acabou então o acompanhamento psicológico não é feito e se é feito por exemplo é feita uma entrevista antes da imunização só então assim qual o momento que você vai ter a pessoa intersexo a questão da saúde mental da pessoa intersexo colocada em debate né o quanto que nós precisamos avançar ou seja eu falo que a permanência dessa equipe multidisciplinar é importantíssima diante do processo normalizador que é o nome dado ao processo que é feito essa mutilação para pessoas intersexo durante o processo normalizador essa equipe multidisciplinar precisa estar acompanhando a pessoa intersexo mas não para oprimir não para fazer com que ela entre naquele gênero mas se ela houver alguma discordância entre o gênero que lhe foi designado e como ela se percebe essa pessoa precisa ser apoiada sem isso não tem como prosseguir entendeu então a necessidade da luta e da visibilidade do intersexo é necessária ela é urgente então é por isso que nós estamos aqui falando da intersexualidade pela necessidade pela urgência e pela ousadia por que ousadia? ousadia porque nós estamos diante de um país que está diante de um conservadorismo que é político e social e diante desse conservadorismo que é político e social pessoas intersexos estão dizendo olha essas cirurgias que estão querendo dar para nós algum sexo essas cirurgias podem estar dentro do binarismo que nos contemple mas e se eu por exemplo não me entender como não binário se eu entender como não binário e essa cirurgia foi feita como que será o meu futuro? então a gente precisa a semana da diversidade coloca isso em pauta a questão da sopa de letrinhas L, G, B, T, Q, I, A, P todas essas letrinhas estão trazendo e chamando a sociedade para a consciência a necessidade de discutir identidade de gênero e orientação sexual e questões biológicas ou condições biológicas são importantes porque a gente não pode deixar o debate esmorecer porque diante de um conservadorismo político e um conservadorismo social crescente se nós deixarmos isso crescer nós vamos ter que ficar à margem nós não queremos mais à margem ficamos tanto tempo à margem já queremos não mais estar à margem já queremos estar nas ruas dos espaços e todos os espaços precisam nos contemplar por isso que eu falo que nada de nós é em nós é isso aqui um tema que eu vou trazer é a questão dos bebês intersexo que hoje eles têm principalmente dois direitos que são violados que é a questão dos registros civis que esses bebês hoje não são registrados da forma correta e a questão dessas cirurgias de adequação sexual que nada mais são do que mutilações porque não respeita o direito de autodeterminação sobre o corpo do bebê a autonomia porque o que a gente encontra quando a gente conversa com algum adulto intersexo a gente vê que foi muito traumático essas hormonizações em bebê essas cirurgias de adequação então acontece o que? que para minimizar todos esses transtornos decorrente dessas cirurgias é muito importante conscientizar principalmente na verdade a categoria médica em relação a uma conduta que em outros países já não existe mais e também como preencher corretamente a declaração de nascido vivo quando se trata de um bebê que eles consideram que tem alguma genitália atípica que é o que a gente chama de intersexo é a falta de divulgação mesmo da informação porque por exemplo o meu filho nasceu intersexo no hospital dentro de uma universidade pública um hospital referência inclusive no atendimento de cirurgia trans é um hospital referência e eles não souberam lidar com a situação então falta na verdade preparo mesmo capacitação a gente sabe que na área da medicina essa capacitação tem só numa única universidade mas falta até de repente o estatístico não é tão real como é mostrado não tem muito mais nascimentos assim do que é divulgado e na verdade falta mesmo essa questão da capacitação da divulgação de informação nesse sentido mesmo a gente precisa falar de vidas intersexo é uma vida essa pessoa existe socialmente falando e politicamente ainda não então a gente precisa dar visibilidade para que a gente tenha pessoas intersexo também dentro das políticas públicas do segmento LGBT tema este ano é aceitar é uma escolha sua respeitar é o dever de todos então todas as mesas todas as rodas de conversa é pautado no respeito é pautado na igualdade de direitos dos direitos humanos tudo dentro desse do respeito mesmo doutor nesses 75 anos quais são os desafios da classe é uma luta constante o que a associação traz para o advogado é verdade a associação é mais a parte desportiva cultural e social então nós até estamos juntos com as prerrogativas tudo mas a nossa parte é mais abrir para o associado para se divertir para relaxar então ele vai para o nosso salão social nós temos bastante eventos inclusive nós temos a noite do boteco parceria com outras entidades também a gente proporciona isso temos eventos como palestras temos agora atualmente a advocacia extrajudicial nós estamos com um pessoal de grupo de estudo e também no cultural então a ideia da associação é sempre isso agregar os associados e como que faz para se filiar a associação? tão fácil ou entra em nosso site aas.org.br ou vai até a Tolentino Fiogueiras no 62 e no Gonzaga inclusive recentemente lá na associação foi inaugurada em parceria com a AB uma sala de apoio para o advogado é isso? perfeitamente no último dia 7 de junho nós juntamente já era uma ideia da gestão anterior juntamente com o nosso presidente Luiz Fernando nós inauguramos a sala até chamada doutor Renato Urcini para proporcionar justamente isso para os advogados que ali do Gonzaga pode trabalhar com toda a estrutura uma excelente sala então fica o convite para você visitar essa sala de apoio ao advogado e também depois acessa a nossa página do Youtube você vai conferir esse evento de hoje na íntegra eu vou liberar aqui o doutor Eric que a sessão solene já vai começar parabéns para a associação pelos 75 anos muito obrigada as entidades parceiras da UAB e a associação estão sempre fazendo ações juntas isso fortalece bastante a categoria? com certeza é a união nós sempre prezamos isso e a associação com irmãs a TS com a AS sempre unidas na parte social na parte cultural a gente procura sempre fazer eventos juntos culturalmente e socialmente e o fortalecimento é muito importante para nós advogados e para a cidadania também porque os eventos também são voltados para o cidadão junto com a ordem a UAB Santos também é parceira sempre nossa então é muito importante isso para para a nossa categoria em especial mês que vem a gente vai ter um grande evento Conat você pode contar um pouquinho mais para a gente? Ah sim nós vamos ter agora o Congresso o Conat que é o Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista juntamente esse ano com o ELAT que é o Encontro Latino-Americano dos Advogados Laboristas então é nível internacional então vamos ter palestrantes do México Peru Argentina então vai ser bem importante para o direito comparado né e também é importante para a região que a Santos além de ser acolhedora acolher um um congresso desse desse porte então vai ser bem importante para a gente esse ano com esse congresso esse evento vai acontecer lá no Mendes e depois você vai poder acompanhar tudinho no nosso programa também o que mais tem de novidade por aí tem livro tem lançamento sim nós estamos fazendo um livro ilustrativo da história da ATS dos 41 anos que nós completamos esse ano e tem essa novidade aí até para o final do ano vamos fazer esse lançamento e juntamente com a OAB no apoio e a AS que é nossa co-irmã associação e a gente está nessa luta porque a gente precisa retratar a história porque nós estamos nesse cargo hoje mas nós vamos passar então os jovens que vêm eles têm que saber o quanto foi duro construir essa história e construir essa força União dos Advogados então parabéns continuem assim vocês ficam com a gente que agora a sessão solene já vai começar assim como a OAB foi homenageada pelos seus 85 anos hoje a vez da Associação dos Advogados aqui de Santos qual a importância dessa homenagem? muito importante principalmente em falando de justiça onde os operadores de direito 15 operadores de direito há 75 anos atrás criaram a Associação dos Advogados de Santos e nós temos aqui grandes nomes grandes ícones do direito e um país democrático calcado na sua democracia maior a esperança logicamente e a justiça e o direito faz essa congregação faz essa balança equilibrar com os bons princípios da razão da moral e da verdade e nós procuramos sempre dar honra a quem tem honra e logicamente a associação faz um trabalho belíssimo na nossa cidade assim como a OAB e todos os operadores de direito de Santos muito obrigado um ótimo evento uma excelente sessão para vocês doutor 75 anos de Associação dos Advogados de Santos que mensagem você deixaria? a mensagem de alegria de uma instituição co-irmã da Ordem dos Advogados uma entidade que muito ajudou a advocacia na vivência da existência aqui dos advogados de Santos que tinha no passado a administração da sala de apoio dos advogados no fórum você tinha numa relação na associação de espaços para os filhos dos advogados fazerem judô eu fui um dos participantes com 7, 8 anos de idade eu fiz o judô dentro da associação dos advogados fora o futebol a confraternização a realização e a união da classe é uma entidade co-irmã que faz um trabalho muito alegre muito festivo e de unir uma instituição de unir uma classe de unir realmente pessoas que pensam que são pessoas que são os advogados que possam conviver em família conviver numa associação pelo bem de todos então é o parabéns pelos 75 anos da associação dos advogados por todos seus presidentes diretores todos aqueles que conviveram que passaram que administraram e que conviveram com ela eu acho que é uma entidade que está inserida na nossa cidade tem uma representação muito boa e de muito respeito em toda a comunidade santista muito obrigado associação dos advogados de santos comemorando hoje 75 anos numa homenagem mais que merecida doutor Luiz no mesmo ano em que a OAB comemorou seus 85 anos a associação dos advogados comemora 75 é isso? é verdade 75 anos de muitos serviços prestados para a advocacia santista a querida associação dos advogados santos que é uma co-irmã da OAB santos temos vários projetos em andamento em conjunto tanto na área social esportiva como até na prestação de serviços para o advogado recentemente em conjunto com a associação dos advogados de santos criamos a sala de apoio aos advogados em plena sede da associação dos advogados do Gonzaga temos ajudado contribuído com a associação dos advogados de santos as quintas-feiras cedendo espaço no centro de esporte lazer para que os advogados possam praticar o esporte praticar o futebol confraternizarem entre si e trazerem saúde para suas vidas então é muito importante essa sinergia entre a OAB e a associação dos advogados de santos exatamente isso que eu ia falar a união faz a força mais ou menos assim que funciona entre a OAB e a associação e que homenagem o senhor daria hoje que mensagem você deixaria para esses 75 anos parabenizar a associação dos advogados de santos pelos 75 anos uma data que tem que ser comemorada a associação dos advogados de santos que tem uma história incrível advogados de várias gerações que passaram pela associação e uma entidade que sempre foi uma grande parceira da OAB até porque também representa os advogados de santos então nós sempre procuramos alinhar os nossos objetivos com os objetivos da associação dos advogados diversos cursos são feitos em conjunto nós temos a sala de apoio enfim para nós é uma entidade co-irmã e nós temos a mesma sensação do que aqueles que dirigem a associação dos advogados e estamos felizes com os 75 anos doutor Fernando qual seria a sua mensagem para a associação hoje completando 75 anos parabéns primeiramente uma entidade de extrema relevância aqui em Santos muito importante nossa parceira co-irmã durante muitos anos era sinônimo de OAB Santos Santos não tinha uma sede não tinha um espaço e os advogados procuravam a associação dos advogados então minha mensagem é essa parabéns e que persista por muitos anos essa associação firme e forte muito obrigado e você fica com a gente confere todos os detalhes desse evento no nosso site no nosso canal do Youtube bom evento para vocês no dia 23 de outubro será realizado o segundo congresso de direito de família com temas como a prevenção ao suicídio o evento promovido pela OAB será realizado na Unisanta e é gratuito ele acontece a partir das 19 horas para mais informações acesse o nosso site www.absantos.org.br o programa Bem Destaque desta semana fica por aqui para continuar com a gente acesse as nossas páginas nas redes sociais e no Youtube eu espero você terça-feira às 21h30 ou na reprise domingo às 15h até lá A OAB Santos completa 85 anos de história uma entidade que sempre lutou pela democracia e liberdade do país merece todas as homenagens por isso a ordem é comemorar Parabéns OAB Santos A OAB Última A OAB Última A OAB Última A OAB Última